Um assunto bastante envolvente foi debatido no primeiro seminário sobre redução de resíduos sólidos na atividade portuária que aconteceu no auditório da APA. Estiveram presentes representantes do setor portuário, empresários e empresas que prestam serviços na faixa do porto de Paranaguá. O superintendente da APA, o senhor Luiz Henrique Dividino, explicou o que de fato significa este seminário. Esta é a proposta do seminário, é o primeiro de alguns que vão acontecer. Dar o devido contorno, devida importância às ações que estão sendo feitas por toda a comunidade no sentido de minimizar os resíduos sólidos. Aquilo que a gente muitas vezes vê na rua, resto de soja, enfim, e que tanto incomoda a população. Para ele, o importante é a grande parceria entre as empresas, o governo municipal e principalmente a população. Esse seminário, ele é dirigido a técnicos, mas o objetivo dele final é atender realmente, é eliminar os problemas de resíduos e atender um pleito muito grande da população. O presidente da Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação, Maicon Magalhães, comentou sobre o trabalho feito para gerenciar esses resíduos. Olha, nós adotamos medidas em conjunto com os nossos operadores, estações de limpeza dos caminhões, vagões de cada terminal portuário, ações voltadas à limpeza das vias públicas de acesso ao porto, a limpeza das áreas das moegas, dos silos, dos armazéns, do corredor de exportação, entre outras ações. O presidente ainda comenta o envolvimento das empresas que se unem mensalmente para debater este caso que também envolve o meio ambiente. Instituímos o nome de comitê ambiental, que ele é feito pelo operador de portuários, eles se reúnem na OCP, periodicamente, para estar tratando implementações, essas ações que já vêm sendo feitas com relação à destinação correta dos resíduos gerados no corredor de exportação. Legenda por Sônia Ruberti